Tenta fazer o olho também, Júlia, que nem a miga tá pulando Segurando? Vai lá, abre mais a barca Volta o skate, que você virou, olha aí Cinco, quatro, não me segura, ok? Desce sozinho, cinco, quatro, três, dois, um Você veio me segurando, você viu? O skate é rápido, né? É Tirou o outro, mas desce rápido Mais uma, vai Claro, você não pode ficar pra trás, você tá me segurando, né? Eu te seguro se for preciso, vai Cinco, quatro, três, abaixa mais o pé Cinco, quatro, três, dois, um Viu pra cá agora? Tá? É Mais uma, vai, correndo Agora apareceu sozinho, ok? Sozinho? Olha lá Tem você? Eu vou estar aqui te ajudando, mas é que você tá segurando em mim ainda Você tá com medo ainda Vira um pouquinho só pra cá Não, não é, pai Por causa que eu ainda tenho medo Vai, vira só um pouquinho pra cá Aí Eu ainda tenho medo Cinco, quatro, três, dois, um Você desceu sozinho, meu Olha só o que aconteceu, Miguel Quando você chegou aqui, você fez assim Deixa o skate ir pra lá O skate foi e você ficou, eu te segurei Não faz isso, vai junto pro skate Tem que se acostumar com a velocidade do skate, tá bom? Acostumar com a velocidade? De novo Cinco, quatro, três, dois, um Mais uma agora Eu quero que você desça uma sozinho Sem precisar te segurar Só que tá precisando te segurar Eu só tenho que te segurar quando chegar ali, ó Porque ali você não consegue voltar, tá bom? Vai Subiu o skate Cinco, quatro, seis Você viu o que aconteceu aqui que você desequilibrou um pouquinho? Tenta se equilibrar o máximo Se você cair, eu vou te segurar Cinco, quatro, seis, dois, um Não vai, olha o que aconteceu Você foi muito pra frente agora Pá, agora pode ir Hã? Pode ir, agora? Só a última de Miguel Agora é sua irmã, tá? Vem sozinho agora Sozinho? Não, vem Vou segurar, mas eu continuo sozinho Cinco, quatro, três, dois, um Opa Tá bom Sem irmã agora Pode cancelar? Pode sentar, pai Ô, pai, posso sentar? Pode A base é essa É a mesma coisa que você faz aqui na vida Obrigada, rapaz Ó, é a mesma coisa dali Só que aqui é mais no trinete Então você vai ter que botar a baixa Deixar a perna bem firme E acompanhar o skate, tá bom? Tá bom, sim? Tá Viramos um pouquinho pra cá agora Menos Aí, tá bom, perfeito Cinco, quatro Sem medo, ok? Cinco, quatro Três, dois, um Vamos lá Tá bom Tá prendendo, tá bom Sobe lá Muito bem, entendeu? Agora vai cada vez Não me segura, tá? Deixa que eu te seguro Ai, pai, dá muito medo Dá muito medo Mas vai assim mesmo Cinco Dá muito medo nada, Júlia Cinco Tira o dedo da frente, Miguel Quatro Três, dois, um Vamos lá Virou? Tenta chegar aqui Tenta chegar aqui Tenta ir pra isso aqui Tá bom? Entendeu? É Eu já tô com medo Não sabe De descer aí? Então, é cada vez mais Amelorando Tá descendo bem Vai lá Quando terminar Eu vou ir descendo ali Pra não conseguir aqui Vai, sobe No skate Cinco Quatro Três Peraí, tá bom, filho? Tá Dois Um Cada vez Pra você virar Não é cada vez Que você fez É o de trás Que força pra baixo Daqui 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 De volta um pouquinho Ó Deixa eu levantar esse pé Ó É claro que você tem que vir Vira 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 pra cá Vira Vamos Vamos virar pra pra trás Virou Baixa o skate De novo Vai Andou pra frente Virou pra trás Baixa o skate Virou pra trás Baixa o skate Sobe lá de novo Pode ser mais um Saúde, papai Tá bom aí Ó Desce um pouquinho mais rápido Se você descer devagarinho Aqui é pior Pega mais rápido Vai, Júlio Dois Um A uxa é pra dar uma descansada Vai Perna firme ali Tá na hora de descer É o que eu falei Não me segura Filha É que você tá na descida Tá bom Tá se preocupado Vim com a mão pra me segurar Eu vou te segurar Não precisa você escrever a mão pra mim Ok Tá bom Quima Quima Quatro Três Dois Um Vamos lá Se concentra Boa 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 Olha Tipo assim Ó Ó Ó Vai Vai Tchau Tchau Tchau